Olá, nesses próximos momentos nós vamos falar um pouco sobre a interpretação do Novo Testamento. Na última aula nós falamos sobre a interpretação do Antigo Testamento e nessa aula de hoje nós vamos trazer algum ensinamento sobre como interpretar o Novo Testamento. Algumas diretrizes serão necessárias para uma interpretação coerente da nossa leitura do Novo Testamento. É importante lembrar que a Bíblia tem alguns fatores que causam problemas de interpretação, que são, por exemplo, o distanciamento causado pela natureza humana da Bíblia, ou seja, pela forma natural e humana por quem ela foi escrita. Então nós vamos ver algumas coisas em relação a esse distanciamento que nós temos da Bíblia Sagrada e a nossa atualidade. Nós chamamos isso de distanciamento causado pela natureza humana da Bíblia, que nada mais é do que você entender a forma natural e humana pela qual e por quem a Bíblia foi escrita. Então, no primeiro momento nós vamos ver o distanciamento temporal. O que significa distanciamento temporal? Vamos pensar. O primeiro livro da Bíblia foi escrito há mais ou menos quatro mil anos atrás e o último há dois mil anos, que foi o livro de Apocalipse. Então nós temos o quê? Um distanciamento temporal, ou seja, nós não podemos acreditar que um livro escrito há dois mil anos anos atrás, ele seria simples para poder ser interpretado. Então nós temos esse distanciamento temporal no mínimo de dois mil anos atrás. O Novo Testamento, o livro de Apocalipse, ele foi escrito há dois mil anos atrás e isso com certeza traz para nós um distanciamento que nós chamamos de distanciamento temporal, que é uma dificuldade para a nossa interpretação das Escrituras. O segundo ponto é o distanciamento contextual. Por exemplo, a Bíblia foi escrita por povos diferentes, com cultura diferente e visão de mundo diferente. Principalmente a Bíblia foi escrita pelo povo judeu. Então o povo judeu daquela época é totalmente diferente do povo de hoje. Seus pensamentos, a sua forma de viver, sua forma de agir é diferente do povo judeu de hoje, do povo de Israel. Por exemplo, o povo romano daquela época do Novo Testamento, principalmente os gregos e outros povos, são diferentes de hoje. Então nós temos esse distanciamento que nos, que traz para nós uma certa barreira para a interpretação da Bíblia. Portanto, o contexto da época em que a Bíblia foi escrita não existe mais. Então quando nós estivermos lendo o Novo Testamento, principalmente nós temos que ter isso em mente, que existe um distanciamento contextual. O terceiro ponto é distanciamento linguístico. As línguas em que a Bíblia foi escrita não existem mais. Por exemplo, o hebraico, o hebraico bíblico, não é o hebraico usado atualmente. Então é uma dificuldade, é um distanciamento linguístico. O aramaico também. Nós temos alguns trechos da Bíblia escritos em aramaico, que também é uma língua morta. Nós temos o Novo Testamento, principalmente em que o grego koinê foi usado, que é diferente do grego demotiquê, que é falado hoje na Grécia. Então nós temos esse distanciamento linguístico. O outro ponto é distanciamento autoral. Se eu mandar uma mensagem para vocês, você aluno que está aí na sua casa estudando conosco, se eu mandar uma mensagem para vocês dizendo, amanhã às 10 horas lançaremos uma aula especial no site do seminário. Você pode retornar essa mensagem fazendo uma pergunta. Você vai perguntar assim, esta aula será lançada às 10 da manhã ou às 10 da noite? Então você tem acesso, você não está distante de mim. Apesar que vocês estão espalhados em todo o Brasil, mas esse distanciamento é um distanciamento daquela época. Porque a minha pergunta, a minha fala não foi muito clara. Amanhã, às 10 horas, nós vamos lançar uma nova matéria. Às 10 da manhã ou às 10 da noite? Então não ficou claro, ficou uma dúvida na minha comunicação. E por que não ficou claro a minha comunicação? Então você tem acesso direto a mim e você tem como tirar essa dúvida. Porém, nós não temos como perguntar para o apóstolo Paulo, por exemplo, por causa da distância, por causa da época, por causa de todo esse distanciamento. Nós não temos como perguntar para o apóstolo Paulo, por exemplo, o que ele realmente quis dizer quando disse os que se batizam pelos mortos. Nós não temos como perguntar para o apóstolo Paulo essa dúvida que nós temos na leitura do Novo Testamento. Nós não temos como perguntar, por exemplo, para o apóstolo João o que ele quis dizer sobre quando ele falou do pecado para a morte. Ou seja, existe um distanciamento dos autores ou escritores da Bíblia, pois todos estão mortos, o que torna impossível uma interação com eles para que possamos saber a intenção daquela escritura. Um outro dificultador da interpretação bíblica é o distanciamento causado pela natureza divina da Bíblia, ou seja, pela forma sobrenatural como ela foi escrita. Deus é sobrenatural, divino e criador. Então existe já esse distanciamento porque Deus é o seu autor, os seus escritores ou o seu escritor, principalmente Deus, sendo sobrenatural, sendo divino e sendo criador. Então nós já temos essa dificuldade. Então dentro disso nós temos o distanciamento natural. Ou seja, existe uma limitação natural em nós em relação à mensagem divina, simplesmente porque somos homens naturais com entendimento limitado. Então já existe esse distanciamento natural, pois Deus, ele é um ser divino e nós somos humanos com entendimento limitado. O outro ponto é o distanciamento pecaminoso. O que quer dizer isso? Principalmente após a queda, o prejuízo intelectual causado pelo pecado foi muito grande. A relação de comunicação entre Deus Criador com suas criaturas caídas traz um distanciamento na interpretação de sua mensagem. Então nós chamamos isso de distanciamento pecaminoso. Ou seja, o fato do pecado ter nos alcançado, ele trouxe um grande prejuízo, principalmente na nossa mente, o que traz uma dificuldade na interpretação das escrituras. É importante lembrar que estamos falando do Novo Testamento e que a principal linguagem do Novo Testamento é a linguagem narrativa. Ou seja, os escritores estão narrando acontecimentos que ouviram e que vivenciaram. Precisamos levar em conta também os costumes, as palavras e a teologia da época. Mas antes disso, então, para fazermos uma boa interpretação do Novo Testamento, sobretudo dos Evangelhos, precisamos entender o significado da palavra Evangelho ou Euangelho, que significa as boas novas. Entendendo o que Evangelho significa boas novas, devemos levar em conta o tema central do Novo Testamento, do Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos. Ou seja, o tema central dos Evangelhos é expresso pelo seu próprio significado. Ou seja, o tema central são as boas novas de Cristo, que fala de perdão, resgate, salvação. Por isso, quando estivermos estudando o Novo Testamento, precisamos ter em mente esse tema central das boas novas, sabendo o significado do que se trata as boas novas. Então, o primeiro ponto é, nos Evangelhos, precisamos levar em conta o enfoque de cada autor. Então, estamos lendo os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, na nossa leitura dos Evangelhos, nós precisamos levar em conta o enfoque de cada autor. Cada Evangelho vai demonstrar a pessoa de Jesus, pois a pessoa de Jesus é o tema central. Cada Evangelho, portanto, vai demonstrar a pessoa de Jesus como rei, como servo, como homem, como Deus, como Deus-homem. Então, nós vamos ver, bem rapidamente, o tema de cada um desses Evangelhos. Por exemplo, no Evangelho segundo Mateus, Jesus é demonstrado como rei. Através da sua linhagem, através da genealogia, através da linguagem messiânica. Nós vamos ver o Messias prometido. Nós vamos ver os escritos, ou seja, o próprio Evangelho foi escrito para o povo judeu. Então, nós entendemos que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, foi escrito mostrando Jesus como rei. Nessa narrativa, nós vamos ver expressões que demonstram a realeza de Jesus, como na adoração dos magos do Oriente. Quando os magos vieram, eles vieram procurando o rei. Eles queriam adorar o rei. Então, você vê que nessa narrativa, no Evangelho de Mateus, nós vamos ver a figura central de Jesus como o rei. Nós vamos ver isso também nas expressões sobre o reino dos céus. Muitas expressões no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, falando sobre o reino dos céus. Portanto, mostrando essa característica de Jesus no livro, no Evangelho de Mateus, como rei. No Evangelho segundo Marcos, por exemplo. No Evangelho segundo Marcos, Jesus é demonstrado como servo. Ele não tem genealogia. Sempre você vai ver ali narrativas curtas, ações rápidas de Jesus. Você sempre vai ver Jesus em movimento, como se fosse um servo romano. Nessa narrativa, nós vamos ver expressões como logo, imediatamente. Nós vamos ver a narrativa do sofrimento do servo Jesus. Então, no Evangelho de Marcos, você vai ter esse entendimento. No Evangelho segundo Lucas. No Evangelho segundo Lucas, Jesus é demonstrado como homem. Em Lucas, vemos que Deus, nós vamos ver Deus manifesto na carne e quando Ele trata da humanidade perfeita do Senhor. Então, na narrativa de Lucas, nós vamos ver isso. Nesse Evangelho, é enfatizado como a salvação em Jesus está ao alcance de todos. O evangelista mostra como Jesus estava em contato com as pessoas pobres, com os necessitados e com os que são desprezados pela sociedade. No Evangelho segundo João, por exemplo. Jesus é demonstrado como Deus. Não tem genealogia também. Ele faz sinais que apontam para o Messias. O Evangelho de João, pela sua forma, se coloca à parte dos outros três. João organiza sua mensagem, enfocando sete sinais que apontam para Jesus como Filho de Deus. Seu estilo literário é reflexivo e cheio de imagens e figuras. Então, no Evangelho de João, você vai ver Jesus como sendo o Filho de Deus. Então, tudo isso é para que nós possamos entender o enfoque e a narrativa de cada Evangelho para que, dentro desse entendimento, nós possamos fazer uma interpretação correta. É importante também lembrar que o objetivo de cada evangelista é promover a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. João, capítulo 20, versos 30 e 31. É importante também entender o texto no sentido comum, usando o bom senso para distinguir o sentido literal do figurado. Por exemplo, em João, capítulo 10, verso 9. Abra sua Bíblia aí comigo e vamos ler esse verso. João, capítulo 10, verso 9. Então, nós estamos vendo que nós precisamos entender o sentido literal de acordo com a figura que o narrador, ou que o próprio Jesus, no caso, está usando. Ele está trazendo uma figura, que é a porta, e ele está se comparando ou se fazendo esta porta. Então, nós temos que entender, quando Jesus usa, ele dá sentido comum, ele traz a figura para expressar aquilo que é a verdade. Então, nós vamos ver isso nos evangelhos muitas vezes. Outro ponto é, em relação às parábolas, considerar que algumas são interpretadas pelo próprio Senhor, e outras não são esclarecidas. Mateus, capítulo 13. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Então, nós estamos falando aqui, também, de uma forma usada nos evangelhos, que são as parábolas. Mateus, capítulo 13, de 1 a 9, diz assim. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou, por parábolas, e dizia, Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, Por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu, Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até ao que tem lhe será tirado. Por isso lhes falam por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam curados. E aí, você seguindo essa leitura, você vai ver o seguinte. A partir do verso 18, ele começa a trazer uma explicação da parábola. Então, algumas vezes você vai ver Jesus falando uma parábola e explicando. E em alguns momentos você vai ter uma palavra e você não vai ter a explicação dada pelo próprio Jesus. Então, ele diz aqui, verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e lhe arrebatam os que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, lhe chegando angústia ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é os que ouvem a palavra, Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica em frutífero. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, Jesus aqui, ele traz essa parábola, mas ele também traz a explicação da própria parábola. Mateus capítulo 18, verso 23. Então, é uma linguagem usada no Novo Testamento, é a linguagem da parábola. Mateus 18, verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Aqui nessa narrativa, nós vamos ver Jesus trazendo uma parábola, mas você não vai ter a explicação dessa parábola. Jesus aqui não traz uma explicação. Mateus 13, de novo, verso 51 e 52. Mateus 13, 51 e 52. Entendestes todas essas coisas? O que Jesus está falando? Ele está se referindo às parábolas que ele estava contando para os seus discípulos. Ele falou sobre a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Ele falou a explicação da parábola do joio, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. E aí, então, no verso 51, ele fala, entendeste todas essas coisas? Responderam, sim. Então, lhes disse, por isso, todo o escribo e versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Mas ele não trouxe a explicação de todas as parábolas que ele tinha acabado de dizer. Então, muitas vezes nós vamos encontrar situações como essa, em que a linguagem é uma linguagem de parábolas. Algumas vezes Jesus traz a própria explicação, o próprio texto traz esse entendimento, mas algumas vezes não. Então, ele simplesmente, nesse caso, pergunta se os discípulos entenderam aquelas parábolas. Então, nós vimos as narrativas, nós vimos as formas de linguagem e nós vimos o distanciamento que nós temos em relação às escrituras que nós temos hoje. E tudo isso é importante para que nós possamos entender e fazer uma boa interpretação dos evangelhos no Novo Testamento. Vamos ao livro de Atos agora, no livro de Atos. O livro de Atos mostra-nos princípios importantes e não regras. É importante nós entendermos isso. Quando nós estivermos lendo todas as narrativas, as histórias, todos os acontecimentos ali no livro de Atos, nós temos que entender isso. O livro de Atos traz para nós princípios que são importantes, mas ele não traz regras. Como, por exemplo, a salvação, o nascimento, o novo nascimento, o crescimento da igreja, o nascimento, o crescimento da igreja, a perfeição, a missão da igreja, o Espírito Santo, a relação de gentios e judeus, os sinais e milagres, tudo isso narrado no livro de Atos são princípios. Ele não traz regras a respeito disso. Ele não traz regras a respeito da salvação. Ele não traz regras a respeito do nascimento e do crescimento da igreja. Ele não traz regras a respeito da missão da igreja. Ele não traz regras sobre o Espírito Santo e da relação entre gentios e judeus. E muito menos a respeito dos sinais e de milagres. O que ele traz são princípios. Então, é importante na nossa leitura do livro de Atos perceber que aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo descrito, não tem o objetivo de trazer dogmas, regras ou doutrinas, mas simplesmente princípios que podem ser aplicados na nossa vida hoje. Lucas, que foi o escritor de Atos, ele tem como propósito narrar uma história e não ditar normas específicas. Ele narrou o que a igreja fez no período dos apóstolos e, por isso, o seu objetivo é simplesmente contar a história da forma como ela foi. Nem tudo são regras ou mandamentos que apontam para o que a igreja deve fazer em todas as épocas. Então, nem tudo ali, ou seja, tudo aquilo que está escrito não são regras, não são mandamentos, trazendo para a igreja uma necessidade de aplicar aquilo como regra. Exemplo, a igreja primitiva, no Atos capítulo 2, nós vamos ver que a igreja primitiva vendia tudo e vivia com tudo em comum. Ou seja, vendia tudo e eles viviam juntos, tendo tudo em comum. Então, será que isso seria uma regra? Você vender tudo e viver em uma comunidade fechada, como se fosse um mandamento, um dogma, assim como a igreja primitiva viveu, você entende que hoje nós precisamos viver isso? Esse é o grande problema de interpretação. Nós vamos ver aí muitas igrejas, muitas comunidades, que ao ler Atos capítulo 2, verso 42 em diante, eles entendem que para que você viva verdadeiramente como a igreja, a igreja que é a vontade de Deus, ou viver de acordo como a igreja primitiva vivia, é necessário que todos vendam todos os seus bens e eles formem uma comunidade, de preferência saem da cidade, vão para um lugar separado e depois de se desfazer de todos os seus bens, nós viveremos verdadeiramente como igreja. Isso é uma consequência que nós estamos vendo hoje, muitas comunidades são formadas com essa interpretação do livro de Atos, porque a igreja primitiva era assim, então nós devemos viver assim. E essa má interpretação gera o quê? Algumas seitas. Então, esse ocorrido de Atos capítulo 2, logo no começo da igreja, esse ocorrido foi algo contextual, não uma ordem a ser seguida. É algo contextual. Aconteceu aquilo e o escritor escreveu como foi a experiência deles. Então, nós não podemos usar esse fato como uma doutrina ou regra a seguir nos dias atuais, embasado neste texto. Vamos ler esse texto? Atos capítulo 4. Atos 4, abre a sua Bíblia. Atos capítulo 4. Importante que você tenha a sua Bíblia, para que você acompanhe todos os textos e faça as suas anotações. Atos capítulo 4, verso 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, nós estamos vendo aqui o que eles faziam. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Apesar de ser um grande princípio, é um grande princípio importante, da forma como nós podemos viver dentro do nosso coração, qual deve ser o nosso sentimento, qual deve ser o nosso coração, a nossa mente, mas isso não pode ser uma prática, não pode ser um mandamento. Nós não temos como vender tudo e viver em comunidade. Mas, pela falta de interpretação, de contextualização, nós estamos vendo algumas igrejas fazendo isso, algumas comunidades fazendo dessa forma. Um outro exemplo nós vamos ver em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, verso 19 a 21. Atos 15, 19 a 21. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais focadas e do sangue. Porque Moisés tem, em cada cidade, tempos antigos, desde tempos antigos, os que os pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, nós vemos aqui, nos versos 21, a explicação, Moisés, o Lucas, citando Moisés, no verso 21, ele já explica o motivo. Ou seja, se comer pode criar uma indisposição com os judeus, porque nós estamos vendo no livro de Atos, nós vamos ver esse relacionamento, o crescimento, os gentios recebendo a salvação, recebendo o Espírito Santo, formando a igreja, esse relacionamento entre os judeus e os gentios, começaram a trazer algumas situações em relação a algumas determinações, principalmente da antiga aliança, a questão dos ídolos, a questão de alimentos, então, questões ritualísticas, de solenidade dos judeus. Então, nós vamos ver algumas dificuldades no relacionamento entre os gentios e os judeus. E esse texto, nós vamos ver que nos versos 21, já explica o motivo. Qual era o problema aqui? O problema principal era a comida. Então, se comer pode criar uma indisposição com os judeus, pois comer ou deixar de comer certos alimentos, para os judeus, são questões muito importantes. Então, o verso 19 trata-se de normas circunstanciais. Então, no verso 19, nós vamos ver as normas circunstanciais, circunstâncias de situações daquela época. Então, nós precisamos tirar para nós aqui os princípios. Quais os princípios? O maior princípio aqui, nesse texto, é não escandalizar o seu próprio irmão pelo qual Cristo morreu. Então, aqui nós temos uma situação em que era uma situação pontual, uma dificuldade naquela época, em que nós podemos e devemos aplicar os princípios da forma como foi resolvida, o parecer de Tiago aqui, a forma como foi resolvida a questão serve para nós de princípio. Nós vamos ver algumas experiências. As experiências sobrenaturais narradas em Atos não devem servir também de padrão para todos os crentes. Atos capítulo 12. Abre aí, Atos capítulo 12, verso 6 a 10. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois apóstolos acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele ao lado de Pedro, o despertou dizendo, Levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo, singe-te calças, sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, ponha a capa e segue-me. Então saindo, seguia o anjo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Então, o verso dela ainda continua falando. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então é uma experiência, uma experiência muito forte, uma experiência sobrenatural que Pedro teve aqui. Mas não quer dizer que nós precisamos ter essas experiências. Se você não tem uma experiência com o anjo, se você não tem uma experiência de libertação como Pedro teve, então alguma coisa está errada na sua vida. Não. Isso é uma interpretação equivocada desse ponto das Escrituras. Nós vamos ver que essa experiência é individual. Volte para o verso 1. Em capítulo 12, verso 1. Então, foi uma experiência de Pedro. Uma experiência individual, uma experiência pessoal. Não que você não possa ter uma experiência como essa. Podemos ter uma experiência como essa, mas o importante é entender. Isso não pode ser uma regra. Nem todos os crentes terão ou deverão ter uma experiência sobrenatural como essa. Então, as histórias narradas em Atos, elas não são de repetição necessária, mas têm conteúdo teológico e ético necessários. Então, é importante nós entendermos, principalmente, o livro de Atos, assim como nós já entendemos os Evangelhos, estamos entendendo aqui o livro de Atos, que não é um livro de doutrina, não é um livro de dogmas, mas é um livro de princípios. Nós podemos e devemos aplicar vários princípios que aqui estão no livro de Atos dentro dos acontecimentos daquela época. Um outro ponto agora do nosso ensino é as epístolas. No Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento é composta das epístolas. As epístolas escritas por Paulo, por Pedro, por João. Então, essas epístolas nós precisamos entender. O que é uma epístola? As epístolas foram cartas, foram cartas, respostas dos apóstolos às igrejas. Então, nós lemos aqui, primeiro aos Coríntios, primeira epístola de Paulo, ou segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então, o que nós temos aqui são as cartas e respostas do escritor para as igrejas que fizeram alguma pergunta. Então, a maior parte dos nossos problemas ao interpretar as epístolas ocorre pelo fato de estas serem ocasionais. Bom, o que lemos, então, são as respostas às situações ocasionais nas igrejas ou com determinados indivíduos. Então, aconteciam algumas coisas nas igrejas, aconteciam algumas coisas com os indivíduos nas igrejas. Então, eles escreviam, vamos usar aqui o exemplo, o apóstolo Paulo. Eles escreviam, eles perguntavam ou contavam para o apóstolo Paulo a respeito daquelas situações e eles esperavam a resposta de Paulo. Então, o que nós lemos aqui são as respostas às perguntas que foram feitas em relação a uma situação na igreja ou uma situação na vida dos indivíduos. Então, é importante, na nossa leitura, fazerem uma interpretação, tendo isto em mente. Nós estamos lendo cartas, respostas para algumas situações das igrejas daquela época. Então, nós temos as respostas, mas nem sempre sabemos quais eram as perguntas ou quais eram os problemas, ou até mesmo se havia um problema. Então, isso é importante a gente entender. Isso é muito semelhante a escutar alguém conversando ao telefone e tentar descobrir quem está do outro lado e o que essa pessoa invisível está dizendo. Ou seja, se você está me ouvindo falar ao telefone com alguém, o seu entendimento a respeito daquela conversa, ele é totalmente baseado naquilo que eu estou falando. Ou seja, você está ouvindo as minhas respostas e você vai ter uma interpretação segundo as respostas que eu estou dando. Mas você não tem acesso às perguntas. Então, este é um grande dificultador na leitura das epístolas aqui no Novo Testamento. Em muitos casos, no entanto, é muito importante para nós tentar escutar aquilo que foi perguntado. Ou seja, tentar escutar o outro lado, a fim de sabermos o que é que produziu a resposta encontrada na passagem que estamos estudando. Um exemplo disso está em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 7. Abra sua Bíblia aí comigo, para que nós possamos ver o que nós estamos dizendo. Diz assim, Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então, se você para nesse texto aqui, nesse verso aqui, e você não tem o entendimento de que o que nós estamos lendo são cartas, respostas, isso aqui pode trazer uma dificuldade de entendimento para nós e até mesmo podemos criar algumas doutrinas. Ele está falando, é bom, se você não lê corretamente, você vai ler o quê? É bom que o homem não toque em mulher. Mas não é isso que Paulo está falando. Ele está respondendo a uma pergunta. Pois ele disse assim, Quanto ao que me escrevestes, ou seja, alguém escreveu para o apóstolo Paulo perguntando a respeito do relacionamento entre homem e mulher. Pode ser um homem casado, pode ser um homem solteiro, pode ser um homem casado e uma mulher solteira, divorciado ou viúvo. Então, nós não sabemos, nós não sabemos. O que nós sabemos é o que ele disse. Ele disse, Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Que homem é esse? Que homem é esse que ele fala que é bom que ele não toque em mulher? Aí no verso 2 ele continua. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, isso aqui traz uma certa dificuldade porque nós não sabemos qual era a pergunta. Ele continua dizendo, O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Então, qual era a pergunta para a resposta que Paulo está dando? Então, nós vamos ver isso nas epístolas. Isso é comum, é a forma central das epístolas. E nós precisamos identificar, então. É preciso identificar alguns pontos básicos das epístolas. Então, se você entende que você está lendo uma carta, uma carta-respostas, então você precisa entender alguns pontos. Por exemplo, os destinatários. Você precisa saber quem são os destinatários àquela resposta que está sendo dada. O primeiro quesito a se identificar em uma carta é o destinatário, ou seja, aquele a quem a informação da carta interessa. A interpretação de uma carta depende muito dessa informação preliminar. Todas as cartas do Novo Testamento possuem características comuns, que são Os destinatários das cartas, eles eram cristãos, a sua maioria. Então, quais eram os destinatários? Os destinatários das cartas normalmente eram cristãos. Os escritores eram cristãos. Todos os escritores eram cristãos. Apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, todos eram cristãos. A doutrina de Cristo, em todas essas cartas, é o ponto central. Nós precisamos identificar essas características. Eles viveram em uma mesma época, ou seja, todas as cartas foram escritas em uma mesma época. Você vai ter um espaço de tempo de 5, 10, 15 anos, mas todos viveram, todos os escritores das cartas viveram, todos os destinatários das cartas viveram em uma mesma época. Então, uma carta possui um ou mais destinatários. Isso aí é importante você perceber na sua leitura. O público-alvo das cartas bíblicas já é pré-definido, e estes, por sua vez, são cristãos. Então, qual é o público-alvo? Quem é o destinatário? São cristãos. Por exemplo, a carta aos romanos foi direcionada a uma coletividade de cristãos. Quando você lê lá em Romanos capítulo 1, por exemplo, Paulo servo a todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Romanos capítulo 1, verso 1 ao 7. Da mesma forma que a carta aos coríntios. Ele diz, Paulo, tal, 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 a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo, primeiro de Corinto, capítulo 1, de 1 a 2. Então, são destinatários pré-definidos, pré-estabelecidos na própria narrativa. Já a carta de Timóteo é pessoal e direcionada a uma única pessoa, ou seja, a Timóteo, Paulo, tal, tal, a Timóteo, meu verdadeiro filho. Primeiro de Timóteo, capítulo 1, verso 2. Nesse caso, Timóteo é uma pessoa. O outro ponto é, nós já identificamos os destinatários e agora nós precisamos identificar os remetentes ou o remetente. Diferente dos livros que nós lemos aqui, principalmente no Antigo Testamento ou nos próprios Evangelhos, diferente dos livros, uma carta traz muita informação acerca de seu autor. Então, os livros normalmente não têm muita informação, mas a carta sim. Por exemplo, uma carta geralmente contém uma apresentação pessoal. A motivação do escritor traz implícito uma relação de confiabilidade entre o escritor e o leitor. E contém muito da natureza do escritor. Você vai perceber isso, principalmente, nas cartas do apóstolo Paulo. Se você ler uma carta do apóstolo Paulo, ou duas, e você continuar lendo outras, você vai já perceber a identidade desse escritor, porque a própria carta já traz essa identidade. Ela está carregada dessa identidade. Então, a escrita de uma carta não é impessoal como os livros em geral. Então, a carta é pessoal, sempre será pessoal. Então, através desse diferencial, é possível destacar, primeiro, a motivação de quem escreve uma carta. Segundo, o que se pretendia com a carta. Trazer uma lembrança, dar uma notícia, aplacar saudades, trazer uma correção, trazer uma instrução. Você precisa entender ou descobrir o que se pretende com a carta. O outro ponto é a disponibilidade de tempo e meios para se implementar a escrita da carta. Galáxias, capítulo 6, verso 11. Por exemplo, Paulo fala assim, Vede com que grandes letras vou escrever de meu próprio punho. Então, você vai ver o que? Os meios e a forma como o apóstolo escreveu essa carta. O terceiro ponto é, primeiro, nós descobrimos, temos que descobrir os destinatários, depois os remetentes e agora nós temos o problema. O que você percebe a respeito dos próprios endereçados? Qual é o problema? Nós temos que identificar. O que você percebe a respeito dos próprios endereçados ou destinatários? Quem são eles? São judeus? São gregos? São ricos? São escravos? Quais são os seus problemas? Quais são as suas atitudes? Através da resposta e etc. Então, nós precisamos entender isso. Você vai perceber nesse problema as atitudes do escritor, no caso o apóstolo Paulo. Você vai ver, identificar quaisquer coisas específicas mencionadas, quanto à ocasião específica de cada carta. E você vai ver ali as divisões e a lógica de cada carta. Por exemplo, na primeira epístola aos Coríntios, você já consegue entender essa divisão e a lógica dessa carta. Por exemplo, o problema da divisão na igreja. Você vai encontrar isso no capítulo 1, verso 10 e capítulo 4, verso 21. O problema da divisão na igreja. Depois você tem o problema do homem incestuoso. Capítulo 5, verso 1 ao verso 13. Depois nós temos o problema dos processos jurídicos entre cristãos. Capítulo 6, do verso 1 ao verso 11. E o problema da imoralidade sexual. Capítulo 6, verso 12 ao 20. Então, nós temos aí, lendo essa epístola, você vai identificar as divisões e a lógica de cada ponto ali que foi escrito essa carta-resposta. O quarto ponto é, nós precisamos, então, aplicar, fazer a aplicação prática. Primeiro, ao ler, vamos recapitular, então. Para que você entenda as epístolas, ou seja, as cartas, você tem que identificar os destinatários, os remetentes. Você tem que identificar a lógica e as divisões. E você, agora, tem que fazer uma aplicação prática daquilo que você leu. Após a identificação no texto de cada um dos pontos importantes, ou seja, os destinatários, como eu acabei de dizer, os remetentes, o problema, passamos para a possível aplicação desses princípios, ou até mesmo das regras ou mandamentos presentes no caso específico do texto ao qual nós lemos. Exemplo, podemos fazer uma aplicação prática em um caso de imoralidade sexual que está acontecendo em uma igreja de nossa época? A pergunta é essa. Baseado naqueles princípios que você viu na epístola aos Coríntios, onde você identificou ali a questão do incesto, da imoralidade sexual, nós podemos fazer uma aplicação prática em um caso de imoralidade sexual que está acontecendo em nossas igrejas? Sim, podemos fazer. Podemos aplicar os princípios da disciplina, podemos trazer esses princípios que Paulo aplicou no caso da imoralidade sexual da sua época, tudo isso aliado ao contexto geral das Escrituras no que se refere à disciplina ensinada por Jesus nos Evangelhos? A resposta é sim, entendendo tudo aquilo que aconteceu naquela época, entendendo os princípios, a forma como foi aplicada, nós podemos pegar o ensinamento do apóstolo Paulo junto com o ensinamento geral, principalmente de Jesus, e aplicar principalmente na questão da imoralidade sexual na igreja atual. Bom, nós vamos ver agora então. Então, quando estivermos lendo as epístolas, nós devemos levar em consideração outra coisa, ou alguns outros pontos. Primeiro, temos que entender o contexto que as originou. Nós vamos ler lá em Gálatas capítulo 1, verso 6, ele está falando de algo importante. Então, nós vamos ler. Abra lá para que nós possamos acompanhar. Gálatas capítulo 1, verso 6. Gálatas 1, 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para um outro Evangelho. Então, o que Paulo está falando aqui foi uma resposta aos acontecimentos referentes a um grupo de igrejas que estavam abandonando o Evangelho. O sentimento de urgência, a variação de sentimento de Paulo, quando ele usa admira-me, traz para nós um entendimento que ele estava envolvido numa grave situação. A igreja estava enfrentando uma situação grave. Por isso, você vai ver o sentimento de Paulo, você vai ver a urgência de Paulo, tudo isso como resposta a alguma coisa anterior que havia acontecido. Segundo ponto, temos que entender que as epístolas são do século I. Veja bem, século I, muito distante de nós. Nós precisamos entender isso. Precisamos compreender o ambiente histórico e o universo do escritor. Hebreus 13, verso 2 e 3. Vamos ler. Hebreus 13, verso 2 e 3. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Então, ele está dizendo do seu contexto. No século I, a questão da perseguição, de você fugir de uma cidade para outra por causa da perseguição, de você ter que hospedar, ou você ter que ser hospedado. Então, essa questão do século I, nós precisamos entender para que nós possamos aplicar os princípios. Nem sempre essa é a nossa realidade, mas nós podemos e devemos aplicar os princípios. Terceiro ponto, as epístolas são marcadas por algumas passagens obscuras, pois são respostas a perguntas feitas que originaram as cartas-respostas. Nós demos um exemplo lá de 1 Coríntios, capítulo 7, mas nós temos outros exemplos aí, você pode anotar. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 15, verso 29. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 5 e 6. Então, precisamos conhecer as limitações dos intérpretes atuais, porque algumas passagens são obscuras. Lembrando, estamos lendo cartas-respostas. Quarto ponto, temos que lembrar que os textos das epístolas são textos em que as ideias amplas são desenvolvidas. Não se podem isolar os versículos e entendê-los a parte dessas ideias. Precisamos analisar o contexto anterior e posterior. Você pode ler lá Romântios, capítulo 2, verso 7 ao 10, e capítulo 3, verso 12. Então, não podemos, isso é uma regra básica, e não seria diferente nas epístolas. Não podemos entender versículos isolados. Quinto ponto, são obras, as epístolas, são obras que tratam de problemas específicos, que muitas vezes não são enfrentados hoje. Porém, os princípios aplicáveis na solução desses problemas são imutáveis e servem para todas as épocas. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 20 ao 22. Nós estamos aí diante do momento da ceia. Então, são coisas que eles passaram lá naquela época que também nós podemos passar hoje. Então, os problemas, eles mudam, mas os princípios aplicados a esses problemas, eles são imutáveis. Então, nós precisamos entender isso. Passando agora para o Apocalipse. O Apocalipse também é importante. Nós temos em mente algumas situações ali presentes na sua narrativa. O que é Apocalipse? O que significa Apocalipse? Apocalipse significa revelação. Ou seja, revelar aquilo que está escondido. Então, a primeira coisa que você lê o livro de Apocalipse é isso. Você tem que entender que Apocalipse, a própria palavra diz, revelar aquilo que está escondido. É possível que haja um esboço de todo o livro no capítulo 1, verso 19. Por exemplo, capítulo 1, verso 19. Vamos, se você puder abrir comigo aí. Capítulo 1, verso 19, diz assim. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Então, esse verso aqui vai trazer para nós quase que um esboço de todo o livro. O que ele está dizendo aqui? Você vai escrever aquilo que você viu, as coisas que são, as coisas que vão acontecer depois dessas. Então, ele está trazendo aqui praticamente um esboço de todo o livro. Apocalipse é uma narrativa daquilo que está acontecendo, uma narrativa daquilo que vai acontecer e assim por diante. Então, você tem as coisas que viste, você tem no capítulo 1. Ele está falando de coisas que ele viu. No caso aqui, o apóstolo João. As coisas que são, capítulo 2, capítulo 3. O que são essas coisas que são? No capítulo 2 ao capítulo 3, você vai ver as cartas às sete igrejas, às igrejas da Ásia. Então, são as coisas que são, naquela época. E as coisas que iam de acontecer? Nós vamos ver do capítulo 4 ao capítulo 22. Então, você tem aí todo o esboço do livro. Parte do Apocalipse é composta de cartas, não oferecendo grandes dificuldades hermenêuticas. Por exemplo, a carta às sete igrejas, capítulo 2 ao capítulo 3. Você lendo essas cartas às sete igrejas, basta você ter ali um dicionário bíblico ou um comentário bíblico que você vai interpretar corretamente essas sete cartas às sete igrejas. A maior parte do Apocalipse, você tem ali no capítulo 6 ao capítulo 19, vai falar da grande tribulação. O próprio Jesus foi quem falou. Capítulo 6, verso 9 a 17. Você entende que o próprio Jesus, ou o Cordeiro, foi quem falou. Algumas vezes, o próprio livro se explica. No capítulo 7, no verso 9, e o capítulo 14, você entende que a própria narrativa, ou seja, o próprio livro, ele se explica. Outras vezes, permanece obscuro. Capítulo 6, verso 2 a 8. E o capítulo 13, verso 18. Você tem uma dificuldade ali em entender o que está sendo narrado. Mas grande parte do livro pode ser compreendido se comparado com o livro de Daniel. Então, a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, você lê o livro de Apocalipse junto com o livro de Daniel. Porque o livro de Daniel fala muito sobre a grande tribulação. Daniel, capítulo 7, verso 23 a 27. Capítulo 9, verso 27. Capítulo 11, verso 31. Capítulo 12, verso 7 e 11. E você ainda pode fazer uma conjugação com Mateus, capítulo 24, verso 15. As figuras dos candelabros, das estrelas, são explicadas em Apocalipse, capítulo 1, verso 12 a 16. E no capítulo 2, verso 1. Então, você vai ter a explicação das figuras dos candelabros. Ou seja, Cristo como o bispo que caminha entre seus candelabros, a igreja, e traz juízo sobre eles. Então, nós podemos entender de forma menos dificultosa a questão do livro de Apocalipse, tendo em vista, tendo em mente o que nós estamos explicando para vocês na aula de hoje. Então, nós terminamos aqui mais essa aula. Espero que essas regras possam ajudá-los a fazer uma melhor interpretação do Novo Testamento, Evangelhos, Epístolas e o livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.